Me esquece, me segue igual a assombração toda noite aparece Não é fruto da imaginação a forma que ela desce Aê, mais uma batalha pesada, encosta pra cá E muito barulho, para Depois is normal A vontade é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Segue! A vontade é o rap, é o funk, a plateia quer o que? Segue! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Solta o beat de funk que o Adair é morto, o cara é morto no beat Só que o Snormax é muito fraco e agora eu já estou explorando os limites Ô meu parceiro, cê tá ligado que eu já vi que você fecha com laranja A batalha é de funk, vários é malonqueiro e o cara encosta na batalha de franja Jão, toquei a fita, cê tá ligado que eu vou te matando Dessa forma meu parceiro, cê sabe que agora eu já estou até te razopando Esse daqui é o Snormax, só que infelizmente ele não tá flex Olha no parça, sua cara feia, eu vou ter que te procurar na Pokédex Vamo pro Redman parceiro, é dessa forma que eu chego te batendo agora Infelizmente você é muito fraco, por isso que agora você vai pra fora Cê tá com a camisa dos Estados Unidos, agora na improvisação Pode usar a camisa de europeu que quiser, porque hoje cê vai pra fora da nação Sem maldade, sem maldade, geografia não é alto ou forte A camiseta é de europeu, Estados Unidos, América do Norte Aí ô seu burro, vou te dar uma aula, isso daqui que é a pauta Vou te falar que nas aulas amigo, você pelo fico sempre tem falta Olha mano que ironia, eu te falo parece hipocrisia Os japonês vem uns de franjinha, nem se você ficar calmo O teu rap é de cria E então foi pensa, cara, e tu tá vendo mano que supreca Esse cara são mela cueca Tu tá vendo, vai perder e vai ficar careca Esse daqui é o momento parça Isso daqui que eu vou te dizer é o funk Assalta a casa do coreano Hoje ele vem e assalta você Eita porra Aê Barulho é pra um só com vontade Barulho que gostou das cimas do Depay Pesado, pesado, pesado Barulho que gostou das cimas de Snormax Da hora, certo, tropa Snormax 1 a 0 Quem tem no começo de truque vai em volta, DJ Adder Tropa, 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 tropa Vai matar ou vai morrer No bom лет de Canadá S.O. Ou é no funk ou é no trap Eles tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Seja no trap ou no funk O bagulho é desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer уз Ele só quer julgar, o cara que fala paga pau para europeu Mas analisando um pouco a batalhaceira, mano, que esse cara sou eu Pera um pouco, vamos parar e pensar, sinceramente venho te dizer O Depay é jogador holandês, quem babá é europeu, pra mim é você Então sai daqui, ontem feliz, represento o meu país Sou Azormax, porque Pokémon, porque mano do Japão, mano, sempre foi a raiz Você quer me procurar lá na Pokédex, tu tá vendo aí, tá arrombado Enquanto mano, você morre hoje, você aparece na lista dos finados Então é assim, como é que mano, o sujo fala só do mal lavado Pelo visto, você só é decorado, teu nome tá na Lava Jato Então, frase de efeito, não, nunca foi do que ser o teu defeito Isso daqui nunca foi Lava Jato, porrada na cara pra ver se você leva jeito 3, 2, 1, rima! Ô meu parceiro, eu já vi que você é um otário, agora rimando aqui todo ano Veio falar que rimando, agora você assalta a casa do coreano Referência do MC Kawan, ele rebola que nem uma bunani Só que nós é maloqueiro de verdade, nós não tira onda, tira tsunami Jão! Só pra você entender como faz a questão do improviso Infelizmente parceiro, você sabe que agora esse é o último aviso Quer me julgar o vulgo, quer der pai, eu te mostro qual que é a trajetória Eu não uso o vulgo pela nacionalidade, eu uso o vulgo pela minha história Certo? Você não entendeu? Eu faço rima, você já perdeu? Infelizmente parceiro, você sabe que agora isso você não percebeu Quer vir falar que eu vou ser finado? Você não faz a improvisação, eu não sou finado Eu sou jogador e eu sou melhor que você em finalização Terceiro, terceiro, terceiro Rapidamente, rasteiramente, barulho, quem gostou da cima de Snormax Da hora, barulho, quem gostou da cima de Dick Pai Terceiro, rande nessa porra aí, para o papo, para ver quem começa E aí, na moral, Batalha da Leste Vamos naquela vibe, nós tudo junto, truca E aí, DJ Adder Solta aquele vídeo cabuloso pra nós Quero ver Toma, 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 Toma Essa era questão sem maldade, como eu disse, rebola igual pro Nani Pode ser Estados Unidos sim, pela sua cara você fecha com Trump Jão, tá entendendo? Faço rimar aqui no Proceder Só que agora é fora Bolsonaro, então esse sentido hoje vai dar PT E o que que tem a ver? A batalha é do Trump, ou sou eu contra você? Você tá falando parça que eu sou rebolo, vou te explicar qual que é da cultura Lá no bailão, geram rebola, porque você é a sua cintura dura Cintura dura, então faz a sua dança Você disse que você rebola, eu sou diferente, que bandido balança Jão, você não entendeu? Faço agora na improvisação Você não manja de mandar os passinhos, por isso você fica durão no bailão Pera um pouco meu amigo, tu tá vendo como é que com teu papo aqui me intrigo Você balança, tá só que tá bunda, pelo visto você é wiggle, 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 wiggle E por isso que é diferente, tô te falando aqui, tu não entende A diferença é tu é pipoqueiro, você não balança, tremeu na minha frente Wiggle, 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 sem maldade você vira refém Pra mim ser o Snoop Dogg só faltou a sança, pra você ser ele só faltou rima bem Jão, por isso que eu faço rima, agora você perde na nação Por isso que eu faço improvisação, o Snormax hoje vai parar aqui no chão Ei Snoop Dogg, é melhor você urvar O chinês fome cachorro, você vai virar jantar Ei, pare e pensa como eu digo amigo Olha só parça como é que tu sonha É dessa forma que os cara tá levando mal Papo reto meu parceiro, você sabe que agora a rima desacata A cara dele mesmo é comer cachorro, porque você é um animal de quatro pratas Papo reto, vai perder agora mano, você é estúpido Papo reto parceiro, as suas rimas provam que é um quadrúpede Eu como mano, as quadrúpede porque fica de quatro, aqui falo nada Esse daqui é o papo que eu vou te explicar meu amigo pra essa caminhada Eu tô de volta, pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Aê, barulho que gostou das imagens de Depay Dificiadamente, barulho que gostou das imagens de Snormax Depay para a próxima fase, certo barulho pro Snormax também minha tropa, por favor Quer conhecer o lado da ponte onde as coisa acontece Tem finesse Se ela pede eu não paro Amor e dinheiro eu nunca declaro